Eu sempre digo que o showroom da Marcenaria Bonaldo é uma grande sala de visitas, onde a gente recebe os amigos e esses amigos vêm mostrar o talento para as outras pessoas, para você que está nos assistindo. Hoje a gente tem a honra e a glória de trazer a Miki Zamboni, obrigada linda, proprietária da DISA, junto com o Dirceu, nossos patrocinadores que a gente tem um orgulho muito grande de contar com a DISA. Eu sempre falo, toda semana assim. Mas hoje ela veio como culinarista. Vai fazer o que, Miki? Hoje nós vamos preparar uma berinjela picante. É um antepasso, você pode estar oferecendo como entrada, com pão italiano, vinho, queijo. Tudo de bom, né? Tudo de bom. Anote esses ingredientes. 2 berinjelas picantes, 4 berinjelas médias, 1 punhado de sal para o molho, 3 a 4 dentes de alho, 2 a 3 pimentas dedo de moça, 1 xícara de azeite DISA, 1 xícara de vinagre, pimenta biquinho para enfeitar e um maço grande de salsa picada. Orégano é a gosto. Como é que você vai começar, Miki? Eu tiro a ponta e tiro essa, vamos dizer assim. As duas pontas, né? Aí eu corto mais ou menos um centímetro, não menos. Não menos? Não menos. Porque a hora de cozinha ela fica mole rapidinho. Tá. Então mais ou menos é isso aqui. Bom, aqui você já deixou as 3 berinjelas com sal, é isso? Quanto tempo que ficou ali? Uma meia hora pode deixar, com um punhado de sal. E agora vai colocar mais essa daí. Vai tirar o amargo da casca. Sim. Pronto, agora? Vai afundando ela na água. Deve dar uma mexidinha sempre para ela ir mudando de lugar? Sim, eu faço um belo punhado de sal. Tá, e aí deixa ela descansando meia hora. Descansando meia hora. Próximo passo, Miki? Próximo passo. Vamos cozinhar bem gel na água fervente, com um punhado de sal. Mais um pouquinho de sal aí, já pôs um pouco de sal ali, né? Um belo punhado de sal, mais ou menos pelo sujeito. Tá. E aí vai cozinhar. Eu não vou cozinhar tudo de uma vez, porque é muito para o tamanho da panela, então a gente faz duas etapas. Tá, vou cozinhar em duas etapas, então. Cozinha super rápido isso daí. Sim, muito rápido. É. Até eu fico com o garfo aqui do lado, já, e o escorredor do lado, já, aguardando. Eu vou afundando ela assim, para não cozinhar só de um lado, sabe? Sim. Aí você vai afundando. Não passa de dois minutos aqui, tá? Ah, tá. Então, você fique à vontade aí. Enquanto você vai deixando as berinjelas ao ponto, eu quero dizer que o quadro Cozinhando com Classe tem o apoio, a parceria da Disa, comercial e importadora Disa, aqui no programa Cozinhando com Classe. A gente só usa os produtos Disa e tem um orgulho muito grande de ter a Disa fazendo parte aqui dos nossos amigos patrocinadores. Alguns minutos depois, tem que dar uma mostradinha. Dois minutinhos. Não tem dois minutinhos, a hora que ela começa a querer ficar transparente, já tá na hora de tirar. Aí você tá apertando para tirar o excesso. Eu vou dar uma pegada aqui para tirar o excesso e depois eu passo na folha de papel de alha para absorver o restante da água. Então ela tem que cozinhar, mas tem que ficar sequinha, né? Para depois receber os temperos, né? E assim vai terminando. E esse prato faz muito sucesso para os seus amigos, não é? Ah, faz. Ah, eu sabia. Eu já ouvi. Eu já ouvi comentários, né? Ela reúne os amigos, ela prepara e você tem uma ótima oportunidade para fazer. O bom desse prato é que você pode preparar de dois a três, quatro dias antes. Ah, que bom, né? Então, você tem... Fica mais saborosa ainda, né? Pode desligar. Pode desligar e eu desligo para você. Agora você vai passar para o papel, é isso? É. Vou colocar tudo aqui. Continua apertando e... No papel toalha. Põe no papel toalha para absorver o resto da água. Vira o restante da água. E vai ponto aqui. E aí não precisa ficar muito tempo, é só o suficiente? Não, precisam cinco minutinhos, né? Tá. E o legal é que você, assim, o ideal, né? Seria você já deixar tudo pronto. Já picadinho. Sim. A calça, a pimenta, o alho. Deixa tudo picadinho. Como está aqui já, né? Prontinho para montar. Eu sempre faço primeiro essa parte. Você pica tudo e você ganha tempo. E agora a montagem é rápida. Tá. Nós vamos mostrar já já. Você vai começar agora a montagem. Como é que você vai fazer? Coloca um pouco de azeite. Lembrando que aqui a gente só usa os produtos diesel, né? De extrema qualidade. Vinagre. Vinagre. Um pouquinho de salta. Aí você faz um acaminho, um berço para receber a... Aí eu começo colocando as berinjelas em camadas. Primeiro uma camada. Tá. Essa berinjela foi cozida, apertada no garfo, colocada num papel para absorver. Ela está sequinha. Cozida e sequinha, né? Que é importante, né? É isso. Aí a gente vai colocando conforme o tamanho, o buraquinho que vai escolher maior, menor. É. Bom, feito isso, a gente vai colocar uma pimenta no meio. Já está picadinha. Uma pimenta em cada um aí. Uma rodelinha. De pimenta, né? Todas elas, uma rodelinha. Se não tiver, essa aqui é a ideal. Certo. O alho também. O alho, tá? Quem gostar bastante de alho, pode colocar dois pedacinhos de alho em cada rodelinha. Se não, um pedacinho é suficiente. Tá. É, salsa e orégano. Um pouquinho de orégano. É um colorido só esse prato, né? Eu não coloco muito orégano, porque o orégano é meio ingrato. Às vezes ele... Rouba, né? Torce um pouco o sabor. Rouba o sabor, né? Então, um pouquinho de orégano, tá? E uma pitadinha mesmo, ó. Pequena mesmo. Um sal. Porque... Ele já foi cozido com água e sal, né? Então, a precisa é só uma coisinha. Aí, vamos lá. Azeite. E continuamos assim nessa... Nessa... Enquanto você vai montando. Aí, eu quero perguntar. Eu sei que a Disa tá com um lançamento novo. Vamos falar. Então, pomodoro... É a passata de pomodoro, né? Italiana. É. E é muito prático. Hoje em dia não temos tempo. É verdade. É tudo de bom, porque você vai fazer uma pizza, uma macarronada, tudo que vai em molho e tomate. Você não tem mais aquele trabalho de bater no liquidificador, coar, tirar a pele, entendeu? Então, a passata veio mesmo pra... Pra ajudar mais ainda, né? Mas aí... Juntando-se a qualidade dos outros produtos de Disa que a gente tá sempre falando e mostrando pra você. Feito isso, vamos fazer a segunda camada. E já já a gente mostra o prato. Já montadinho. Tá? E lembrando que esse prato aqui é relativamente barato. Ele sai barato. É uma coisa assim... E rende muito. Sei. Tá? Você vê, quatro berinjelas, dá pra comer umas dez pessoas, doze. É uma entrada maravilhosa. Porque como é só uma entrada, né? Então ele rende bastante. Agora a última camada, né, Amy? A última camada. Finalizando. E foi tudo igual. Vai repetindo os... Vai repetindo. Os ingredientes, os temperos. Dá uma apertadinha. Ah. Então eu gosto. Agora o alho. Lembrando que quem quiser colocar mais, pode colocar, né? Vai a gosto. O ideal é pôr um pedacinho em cada berinjela, pelo menos. É, que ela vai absorvendo. Eu coloco duas, assim. O tamanho da rodela. O tamanho da rodela for maior. Vai mais, né? A pimentinha. E, ó, enquanto você vai terminando essa maravilha aí, eu vou chamar seus convidados, tá bom? Tá bom. Convidado. Vamos lá. Esses são os convidados da nossa culinarista. Domingos Petrella e a Luciana Petrella, que vieram aqui nessa deliciosa missão. Tá disposta, Lu? Hã? Domingos. Com certeza. Tá? O aroma tá delicioso, né? Ótimo. Então, ó, eu fico grata que vocês estejam aqui. Eu vou pro lado de lá pra ver a precessão de vocês, tá? Pode servir os seus convidados. Eu, Silvio Domingos, você serve a Lu. Enquanto vocês têm essa deliciosa missão, chegou a nossa hora do beijo. Vai mandar beijo? Eu vou mandar beijo. Então mande. Eu vou mandar beijo pro meu marido, pros meus filhos, pras minhas amigas todas de viagem. E, especialmente, pra todos os nossos colaboradores da Disa, coitadora. Então, um beijo pra todos. Então, a gente aproveita pra mandar também pros funcionários da Disa, um beijo muito carinhoso. E agora, também vou mandar meus beijos com amor, carinho e respeito pra Denise Campos, que está comandando agora a culinária saudável. Gente, ela prepara uns pratos light, duzentas e poucas calorias, trezentas e poucas calorias, entrega em casa e é uma delícia e tá fazendo o maior sucesso. A Gislaine Carbinato, pro Marcelo, linda, que a sua saúde melhore logo. Maurício Abdali, pra Sandra, pra Linaura Pedrosa, também é outra cidadã no mundo que nem você, vive viajando. Pra Alcini e Sidney Nunes. Beijo pra eles também. Né? Beijo vizinho. É. A Zezilda Correia Leite, a Tuca Miranda, lá da TV Claré, a Janaína Moro, a Vlada, a Poliana, e todos, todos, todos os funcionários maravilhosos que fazem parte daquela casa que é uma verdadeira família. Ó, um beijo do tamanho do mundo. Obrigada pelo carinho que dedicam ao programa e à equipe. Obrigada. E agora? E aí, Domingos? E aí, cabrão? Maravilhoso. Muito bom. Lu, eu posso continuar convidando, porque ela tá fazendo a estreia dela hoje. Pode? Primeira de muitas. Primeira de muitas, tá vendo? Vocês fizeram a estreia junto com ela. Obrigada. Que convidada eterna do nosso programa. Obrigada. Obrigada por fazer parte dos nossos colaboradores, que sem vocês o programa não ia conseguir chegar em 12 anos, né? Que vai, já tá quase chegando. Parabéns. Obrigada. Agradeço Domingos, agradeço a Lu, agradeço a Miki, agradeço também a sua companhia, a sua atenção. Convido você pra próxima semana assistir uma receita tão gostosa quanto essa, mas não vai embora não, que ainda tem o Titi Tia, nossa mensagem, já, já.